Olá, minha rapaziada, Mica na Voz aqui, começando mais uma visão pra vocês de Vida Real, meus parceiros. Tu já vai fortalecendo o nóis, deixando o seu likezão. Se inscreva também e ative as notificações, que de segunda a sexta tem série Zona Braba de Vida Real pra vocês, rapaziada. Que é, Gão? Se você for no próximo vídeo, é só deixar aí nos comentários o seu nome e de onde você tá assistindo o nóis, rapaziada. Eu vou tomando um salve pro Meuri Brito, pro Paulo de Fortaleza, pro Luiz de Orlândia, São Paulo, pro VTX de Cantagalo, pro Paulo Guilherme de São Paulo e pro Enzo Gabriel, rapaziadinha. Aproveite também, meus parceiros, do lado do botão inscreva-se, teu botão seja mesmo. Você se tornando membro do canal, você vai ter, mano, vídeos exclusivos que só membro consegue ver esses vídeos. Demorou? Vai trocar ideia comigo no Insta, quando der vai dar pra não jogar algum joguinho. Então, só ser membro do canal e se divertir, rapaziadinha. Aproveita também, segue a gente no Instagram, isso que tá passando na tela ou na descrição do vídeo. Lá nós posta vários reals, troca as ideias com a rapaziada. E é isso, rapaziada. Assiste o vídeo inteiro que o vídeo não tá muito da hora, assista até o final. Comente aí umas dicasinhas que vocês querem ver no Vida Real e marcha. Sem muita enrolação. Então, vamos buscar um brabo aqui. Mandamos colocar aquelas rodonas que vocês estão ligados. O Aro 20. Agora o bagulho vai ficar completo, rapaziada. Eu vim fazendo um cardiozinho já, né, rapaziada. Tem que se cuidar também. Daquele jeito. Sem notícia da velhota, mano. Fala pra vocês que eu até dormi com saudade dela, hein, mano. Ela fazia uns carinhos bem aí no MK, fio. Mas tá de boa, vamos nessa. Vamos encostar aqui no PR. Colocar umas rodonas top, mano. Top mesmo. Os caras abriram essa empresa nova aqui agora. Então tá top demais, mano. Na descrição vai estar o maninho que fez aqui. Top, rapaziada. Ó, rico. Aqui na frente já tem uma braba de 1.8, rapaziada. Será que os caras mexem só em máquina, fio? Toma. E essa tá baixa também, hein. Calma. BMW 8 aqui é só, hein, mano. Você tá doido? Oxi. E aí, meu irmão? Tá louco? Ai, cacete. E aí, mano? Oxi. Que é? Caramba, você veio do céu mesmo, hein. Você caiu do céu, meu irmão. Você me chamou de anjo, amigão. Rapaz, você tem que se cuidar, hein. Pode ser da na parede, hein. Vai ficar feio pra mim. Eita. Opa, amigão. E aí, parceiro. Olha o carro aí. O que você achou do carro? Ó, responsa, hein. Gostou? Nossa, mas a cambagem ficou estranha, hein. A gente tá baixa, né, meu irmão? Não, mas acho que quem fez essa cambagem não ficou tão das boas, não. Jogou muito pra dentro, não fez offset nas rodas, não, amigão. Verdade, né? Ah, mas tá tranquilo, mano. Depois dá um... Você traz aí que não é isso aí, pode pôr? Depois dá uma batidinha. Rapaz, não foi eu que fiz isso aí, não, tá? Rapaz, isso aí não, hein. Fala pra você, meu irmão. Ficou quanto é brincadeira aí? Rapaz, aqui pelos meus cálculos aqui, ficou tipo... Quinze barão. Quanto? Quinze barão. Merreca. Acho que eu vou ter saído correndo. Quinze mil? Quinze barão, parceiro. Você aceita o desconto, né, irmão? Certo, certo. O desconto. Passa no objeto pra mim, parceiro. Ô, parceiro, aqui nós só aceitamos moedas de um real. Um real? Me dá um real. Tô zoando, parceiro. Vou pegar a maquininha aqui. Ô, vocês viram esse mendigo que tá rodando a cidade aí, parceiro? Não vi. Ô, você tem avaliado o meu filho, hein? Igualzinho. Eu lá sei quem é seu filho, rapaz. Tá me chamando, me chamando pra louco. Aceita esse cartão aqui? Que cartão é esse? Você vale alimentação, não, né? Não. Deixa eu aproximar aí. Vai parcelar alguma coisa? Xerecade? É. Oxi. Vai parcelar? A vista, amigo, a vista. Débito? Isso. Aproxima aí. Aí, ó. Que isso, amigo? Que barulho é esse que você fez aí, irmão? Essa é uma máquina suíta, com barulho estranho. Negócio de simular barulho de máquina, de cartão. Minha máquina já não se licenciou, sabe? Tá certo aí, chefe. Tá certo. Ô, Pedrinho, busca uma coca lá, Pedrinho. Ah, demorou. E aí, Pedrinho, você vai querer fazer mais alguma coisa no... Não, não, tá tranquilo. Obrigado aí por ser. Tá na garantia, essas horas, como é que é? Tá na garantia. Você tem dois dias de garantia. Dois dias, demorou então. É. Valeu aí, chefe. Obrigado. Alô, é nóis. Mano, o pessoal é todo louco aqui nessa piscina, mano. Oi. E esse amassado na porta aqui? Alguém chutou a sua porta? A porta? Deixa eu ver. Parece que tem uma marca de uma bota aqui, ó. Tem nada aqui não, chefe. Oxe. Rapaz, tinha uma marca de uma bota aqui, de todo tamanho. Um coturno. Mas eu dou uma limpadinha aí. Vai nisso. Eu sei o gato de bota. Valeu, parceiro. Fala pra você, rapaziada. Aqui é a piscina mais estranha, mano. O outro lá. A voz igualzinha do meu filho. Até o nome do cara é Pedrinho, mano. Que coincidência, rapaziada. Mas tá tranquilo, porra. Vamos lá, missão importante. Vou aproveitar que a dona Klee sumiu, mano. Sei lá onde foi para essa véia, mano. Uns falaram que, mano, ela deve estar sequestrada ou ter morrido. Eu não sei, mano. Nem as mensagens chegam, mano. Mensagem não chega, ligação não chega. Sei lá o que aconteceu, mas enfim. Vamos embora lá pra casa, lá. Que o Jornalista tem uma missão importante pra ele. Rapaziada, dá só um ligue no bagulho. Ficou, mano. Tapa na cara, rapaziada. Ficou responsa demais. Ó, você é louco. Vamos lá pra casa, então, mano. E, mano, eu vou pregar uns documentos lá hoje. Que hoje nós vamos dar uma missão top, rapaziada. Hoje eu tô com um plano da hora pra nós tá fazendo. E vai ser, mano. Tapa na cara dos bicos, filho. Cara, já vamos entrar aqui. Mano, a casa tá vazia, mano. Agora tá em segurança sumido tudo, mano. O que será que tá acontecendo, hein, mano? É louco que eu apaixoto. Oxê. Ué, dona Cleide? Alô? Oi, Matheus. Opa, dona Cleide. E aí, tá sumida? É, tive que viajar às pressas, viu? Nossa, você não avisar nada, não falar nada. Eu tô preocupado aqui. É que uma... É... Oxi, que mais é essa daí? É que uma viajinha importante. Não, é o... Marcelo que tá aqui. Marcelo? Ele chama de amor? Não, você que tá escutando coisa. Não, não tô escutando nada, não. Tá bom, eu só tô ligando pra falar que eu tô bem, tá bom? Eu vou voltar. Vou voltar, é... Meu Deus do céu, mano. Essa veia tá de pilantragem comigo, mano. Eu escutei o amor e não tô louco, mano. Mas não vai ficar assim, não, mano. Hoje... Ela vai atrás de um esqueminha aí, mano. E ela vai ter o que ela merece, rapaziada. Achei que essa veia tava era morta já, mano. Foi viajar às pressas, não avisou nada, não avisou ninguém. Mas é bom que ela levou tudo em segurança e também tá sozinho pra fazer o que bem entender, mano. E hoje a gente vai atrás de um esqueminha da hora aí. Pra nós fazer um esquema top, rapaziada. Vou trocar de roupa aqui, pegar meus documentos. E vamos partir lá pro interior, rapaziada. Vamos nessa. É, rapaziada, tamo longe, hein? Longe mesmo, filho. Cê tá doido. Cê vai saber pra onde a gente tá indo, rapaziada. Falar pra vocês, tô com medo, mas vou ter que fazer isso, mano. Essa veia tá metendo louco. Cê é louco, cê chifraram pra uma veia. É, eu não tô louco. Cadê? Por aqui o endereço, hein, mano. Agora qual casa? Vai ser difícil de saber. Deixar o carro aqui. Aquele lugar maravilhoso, hein, mano. Aí o Gabi tá abaixo, só falta tolar ali, aí ferrou, mano. Vamos conversar com aquele maninho aqui. Mano, espero que dê tudo certo, hein, mano. Opa, chefe, beleza? E aí, amigão? Caralho, nem responde a gente, mano. Acho que alguém deu o tiro aqui, hein, mano. Calma aí, calma aí, patrão. Tô de boa. Quem é você? Você que é o Roberto? Eu sou o Matheus. Quem é você, rapaz? Como cê sabe do monó? É, eu vim... Se chegar mais perto, eu vou te arrebentar sua cabeça. Quero falar um amigo aqui, amigo antigo. Que amigo, caralho, que amigo. Ele tá preso. E Luizinho, filha da... Calma, calma, eu quero contratar um serviço seu. Por que eu não falo antes? Não. Então, eu queria saber quanto que cê cobra pra passar uma pessoa aí pra mim. 40 mil. 40 mil? Beleza, como é que funciona? Se paga, eu mato. E se não matar? Ah, o problema não é meu. Mas cê tem que dar só garantia também, né, amigo? Se você quiser certeza, 80 mil. Que é duas balas. Meu Deus do céu. Tudo bem, pode ser então. Pode ser esse de 80, então. Então, vou pegar o cartão no carro. Quem que vai ser a filha? Vai ser uma moça, uma idosa, uma velha. Legal. Pegou o cartão, você não aceita cartão. Tá de brincadeira comigo, rapaz? Que é cash, money, dinheiro vivo, rapaz. Tem algum banco aqui perto? Olha ao seu redor. É. Cê acha que tem banco aqui, seu Felizardo? E Pix, você acha que é da Pix? Brincadeira, rapaz. Poxa, esse aí fica difícil, hein, cara. Difícil vai ficar se você não me pagar. Certo, então eu vou caçar um banco aí e já trago o dinheiro pro senhor, beleza? 80 mil? Me traz uma foto da Felizardo que vai ser morto. Tudo bem, então. Já apareço aí. Vai. Rapaziada, 80 mil, mano. Mano, eu vou ter que pegar do cartão da Cleide, mano. Eu não tenho tudo esse dinheiro aí, não. Mas é muito dinheiro, mano. 80 mil, o que que eu vou falar pra ela, mano? Vou falar que eu comprei alguma empresa, alguma coisa, mano. Vou pegar a foto do WhatsApp dela, mostrar pro cara. Nossa senhora, rapaziada. Isso aí vai dar um B.O., mano. Será que vai dar certo isso aí, mano? Vamos tentar achar algum banco, mano. Sacar esse dinheiro. Tomara que saque, né, mano? Por 80 mil no dinheiro pra sacar vai ser difícil, mano. Vai ser difícil, mas... Vamos achar um banco aí, já que a gente volta aqui, mano. E fecha esse negócio. Conversar com ele certinho. E vamos nessa, rapaziada. É, rapaziada. O bagulho já tá de noite, já, mano. Tive que rodar o planeta pra achar um banco aberto. Deve até explicar pra quem que ia sacar esse dinheiro, não sei o que. Lá... Meu Deus do céu, mano. Só dor de cabeça, rapaziada. Tomara que o cara tenha queim... Eita. Olha lá ele. Olha, ele acertou o pneu do carro, mano. Voltei, chefe. Cadê o dinheiro? Tá, tá comigo ali. Tá no carro ali. 80 mil, né? Vai tentar melhor. Certo, então. Vamos, vamos. Chega aqui, tu pegar o dinheiro. Ó, cara, vai ser... Trouxe a foto da Felizada. Trouxe, trouxe. Vai ser segunda-feira. Eu vou te mandar o endereço, tudo certinho. Você tem WhatsApp? É? O que que você perguntou? Você tem WhatsApp? Pra não a gente mandar o endereço, tudo certinho. Você tá de brincadeira comigo? Você não tem nada. Você não tem Pix, não tem WhatsApp. Vai falar que você não tem celular. Não interessa pra você, sua comédia. Vou pegar o seu dinheiro. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Ó, tem um pouco aqui, ó. Deixa eu ver. Fechou? E o restante? Não é 50% agora, 50% depois? Não, momento. Eu falei isso. Beleza. Mas tá bom. Pode ser? A foto tá junto aí. Rapaziada. Só mais que eu tenho que ficar cagando, mano. Vou embora. Vou colocar aquele lá, se tá tudo ok. Segunda-feira esse casamento, mano. É, amigo. Deixa eu perguntar pra você. Vai ser um casamento. Vai ter bastante gente lá, hein, cara. Pode ficar tranquilo, que eu sou profissional. Beleza, então. Valeu. Segunda-feira de banho, eu te ligo, mano. Beleza, obrigado. É, rapaziada. Eu acho que deu certo, hein, mano. Deixou o dinheiro, deixou a fotinha dela. Deixei o endereço lá certinho, meu número. Mano, tomara que dê certo isso aí, rapaziada. Tomara que dê certo. Se não dê certo, eu tô na roça, rapaziada. Vocês acham que é fácil, mano? Essa velha é maluca, mano. Até ver se não tem alguém me seguindo aqui, né, mano. Apesar que, mano, nenhum capanga dela tava por lá. Então, eu acho que tá de boa, mano. Vamos embora. Tomar um banho. Depois eu vou tentar ligar pra ela de novo. Meter o miguel. Segunda-feira de casamento. Tô preocupado, mano. Vou ter que dar um jeito de passar, mano. Alguma coisa pro meu nome, mano. Ela manda algum dinheiro pra nós. É louco, rapaziada. Tô com medo, hein, mano. Tô com medo. Tomara que dê certo, rapaziada. Se não dê certo, nós tá na roça, mano. Vou ver se eu vou falar com o Victor, mano. Ver se ele saiu lá do hospital. Ele levou o tiro lá. E vou ter que preparar as coisas, né, rapaziada. Que, mano, se der certo sair, certeza que os caras vão cair matando em cima de mim, mano. Ela vai ter que meter algum migué, alguma coisa. Senão os capangas dela vão querer tudo matar nós, mano. Fazer ela fazer algum testemunho, alguma coisa. Pra empresa ficar com o meu nome. Ou pelo menos metade das coisas. E torcer, rapaziada. Vamos nessa. Então, rapaziada. Já estamos chegando em casa aqui, mano. Rapaziada. Vim pensando, mano. A estrada inteira, mano. Tomara que dê boa, rapaziada. Eu vou fazer o quê também, mano? Nessa semana. Ela falou que mandou eu importar um carro. Não sei o quê, mano. Pra ir pro casamento. Eu vou ver se eu saboto os fritos também. Que se não der certo uma coisa, vai dar certo outra, rapaziada. Alguma coisa nós temos que fazer, mano. Pra dar ruim pra essa velhota, meus parceiros. Mano, não vai ficar assim, mano. Nós vamos meter em marcha, mano. Eu quero sair dessa, mano. Quero voltar a falar com os moleques. Quero trabalhar honestamente. Fazer as coisas certas, rapaziada. Eu não quero você viver nessa vida, não. E pelo jeito que eu vi no telefone, ela tá me traindo também. E não vai ficar assim a situação, rapaziada. Não vai ficar assim as coisas. E, mano, é errado o que eu vou fazer. Pode dar tudo errado. Eu posso ir preso. Ela pode descobrir. Enfim, rapaziada. Mas eu quero que vai dar tudo certo, mano. O cara lá parece ser um cara bom. Um cara de boa. Tranquilo. Cobrou 80 mil, rapaziada. Ainda bem que eu paguei 50% agora. E 50% depois, né, rapaziada. Que é muito dinheiro, mano. Muito dinheiro mesmo. No caso, eu mandei 40 mil pra ele no dinheiro. Daí depois que ele fazer o serviço tem que ser mais 40 mil, mano. Então, essa semana, antes do casamento, vou ver tudo certinho a questão, mano. Quando nós assinar o papel, já, já. Tipo, por exemplo, casar antes pra durante o casamento não acontecer isso, mano. Deixei no papel lá escrito também pro Sniper. Pra ele finalizar ela depois, na hora que a gente vai indo embora, entendeu? E é isso, rapaziada. Tô com medo. Espero que dê certo. Deixa nos comentários a sugestão, mano. O que a gente pode tá fazendo, mano. Eu vou também sabotar os freios. Vou ver o que eu vou fazer, mano. Dentro dessa semana. Falou que ia viajar, mas não falou quando eu volto. Então, a gente tem que ficar bem esperto. Não entra dentro de casa ainda, que lá dentro de casa tem gravadoras de áudio. Então, é melhor não ficar aqui fora, tranquilinho. E é isso, mano. O carrinho ficou da hora. Do jeito que eu queria, mano. Top demais. E é isso, rapaziada. Vou ver se eu consigo abrir uma empresa também pra mim essa semana. E é isso, rapaziada. E é isso, rapaziada. Obrigado.